Se tu continuar vivendo no teu quadradinho, com os teus conceitos, cheio de conceitos e preconceitos, aprisionada, reclamando da vida e achando que a vida é assim mesma, é uma escolha tua. Então, eu quero que tu saia daqui pensando, os homens não são iguais, eu quero que tu saia daqui olhando pra ti e vá buscar as coisas que vão te trazer uma maior qualidade de vida, tu ser mais animada, porque se tu tá numa relação ferrada, tu não vai ter ânimo, tu não vai ter disposição, tu não vai conseguir curtir a vida. O que tu vai fazer? Vai ficar reclamando da vida toda, com aqueles pensamentos que a vida não te deu nada de bom. A vida a gente constrói, a vida tem coisas boas, tem coisas ruins e eu penso na vida assim como um jogo. Se vem uma coisa ruim, nossa, o que eu vou aprender com isso e o que eu vou melhorar?